Veja por que a chegada do inverno exige atenção com os olhos. Os dias de inverno pedem diversos cuidados com a nossa saúde em geral. Nessa época, utilizamos hidratantes para cuidar da pele, preparamos sopas para nutrir e esquentar o corpo e procuramos nos agasalhar com roupas quentes. Mas o que fazemos para cuidar dos nossos olhos? Eu tenho coceira nos meus olhos diariamente e daí eu uso colírio para acabar com a coceira. Não uso nada disso, só lavo bem o olho de manhã, de meio dia e de noite, só isso. E eu tenho esse que tu falasse de olho seco, eu uso colírio. Tenho que usar sempre o colírio para ele poder... E a maquiagem prejudica também bastante de ficar aquilo ardendo. Vou ao oftalmologista, de seis meses, fazendo revisão. Pegando muito o cisco, está cuidando até com os cachecol, né? Tem que estar cuidando, botando... cuidando até usando produtos, né? Tanto que nem eu uso muito maquiagem, né? Até isso, tem que estar cuidando porque tem produtos específicos. Estou comentando com ela agora há pouco, eu estou com uma incomodação no olho, está doendo em cima, assim, faz uns três dias já. As baixas temperaturas do inverno podem deixar os olhos mais vulneráveis a doenças, como a conjuntivite alérgica, síndrome do olho seco e diversos tipos de crises relacionadas à alergia. Mas no inverno a gente tem bastante alergia também. Isso é um ponto que as pessoas têm que cuidar. É necessário, então, fazer o controle do ambiente, né? A pessoa entra em crise de rinite e aí as alergias nos olhos vêm junto, né? Uma segunda causa de alterações típicas dessa época do ano são as conjuntivites virais, as conjuntivites, essa que pega de uma pessoa para outra. Então, o ambiente de frio, ele é propício porque as pessoas acabam ficando muito fechadas, né? Em ambientes confinados, né? As pessoas também descuidam um pouco em beber água. Quando a pessoa faz uma hidratação deficiente, o olho sente. A produção de lágrima fica diminuída também. Além disso, vale lembrar que o clima seco do inverno, juntamente com vento e fumaça, podem causar coceira nos olhos, irritação e lacrimejamento. Para diminuir esses sintomas, procure um oftalmologista para uma falhação. Uma boa higiene das mãos, ter o hábito de lavar bastante as mãos antes das refeições e usar o álcool, o álcool gel, o álcool normal, que seja para fazer essa prevenção e coçar o mínimo possível os olhos, né? Evitar esse contato direto, que é uma forma de se contaminar.